Música Somos o Pampa Gaúcho, os andarilhos do verso O Espaço da Cultura Musical do Rio Grande do Sul Esse é o Galpão Nativo, que há 30 anos anima a nossa TVE Toda a arte que é produzida aqui nos interessa Somos de uma região com ricas tradições e com grandes talentos Música Os gaúchos, que se reúnem em frente da tela da televisão todos os domingos Gostam de apreciar muitos ritmos e vivenciar as mais diversas emoções A música que tanto nos identifica é a marca da nossa diversidade Somos românticos Sambistas Roqueiros Somos baguais E somos eruditos E o programa de hoje tem a cara da nossa gente Porque vamos conhecer o trabalho da pianista Beth Krieger Que se inspira no Pampa para criar suas composições instrumentais Então fiquem com a gente Porque o Galpão é o universo A cultura é regional Galpão Nativo Há 30 anos no ar Música 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 Amém. 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 Beth Kriegel, pianista, compositora e analisadora, participa intensamente da cena musical gaústa. Em 2008, lançou seu primeiro CD, Tampa e Piano, com nove composições próprias. Este trabalho teve cinco indicações para o Prêmio Astoriano de Música 2008, na categoria Instrumental, e foi contemplado como o melhor CD na categoria Música Instrumental. Bete, é um prazer te receber aqui no Goponokil, tu e o Luiz Luiz Santos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer para nós estar aqui tocando um pouco da música que a gente está fazendo, já há algum tempo. Bete, como é que começou a música? O piano foi a tua primeira opção? Não, o piano não foi a minha primeira opção, eu queria primeiro tocar vibrafone, porque eu achava muito bonito o som. Aí eu fui olhar o tamanho daquele elefante, que não vai dar, porque só para sair de casa era só para... O que não entende o piano do vibrafone? O vibrafone é um pedaço do piano aqui, só que mais pesado, vamos dizer assim. É um instrumento de percussão que tem sons definidos, tem placas de metal, e aí ele tem toda uma parte embaixo que faz o som pessoal, os tubos, né, e ele é muito pesado. Então, como não vem com o carregador junto, né, eu digo, não vai ser para mim. Aí depois eu resolvi que eu achava que era bom ter um técnico. Tentei, não deu certo. Aí comecei a tocar um pouco de violão, é, eu toco violão, vamos dizer assim, mas eu toco em casa, né, não banheiro, eu toco em casa. Mas aí quando eu comecei a tocar teclado, eu digo, é mais por aqui. E quando eu sentei no piano, eu digo, é esse, é esse aqui, é o carro. E o Luizinho, como é que foi? O tipo de violão começou numa flauta doce. É, é verdade, é verdade. Gosto muito de tocar flauta, mas também, assim, quando eu descobri o saxofone, para mim, o sax, foi uma paixão grande, assim, né, amor a primeira vez. E o Luizinho, como é que foi? 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 São Luizinho, como é que foi? Olha, com vários bares para tocar. Muitos locais para tocar. Fazer um show não era tão difícil quanto é hoje. Conseguir pagar toda a produção, fazer uma coisa com uma qualidade nos lados. Era bem mais tranquilo isso. então os bares acabavam também se tornando um laboratório para esses shows que aconteciam nos teatros, então tinha muito espaço para fazer isso. Depois de um tempo não teve mais e agora está se começando a fomentar essas possibilidades. A gente abriu inclusive um espaço para poder fazer isso, para poder tocar e ter não só música experimental, mas música de qualidade com um espaço específico para isso, com materiais e tudo, para facilitar essa possibilidade. O que rola lá? É música boa, claro. É o espaço aberto para música boa no sentido de quem se dedica a fazer a música não é uma coisa... Vamos brincar de música, tem muita gente que gosta dessa história e a gente se preocupa em ver quem tem uma coisa mais consistente, a pessoa que está fazendo o seu trabalho, que tem toda uma coerência, vamos dizer assim. Na real, o que a gente busca é muito isso, não é só a questão de ter qualidade do que a gente gosta. Às vezes a gente não gosta tanto de um trabalho, mas ele tem uma coerência interna e externa que se respeita disso também. Então a gente está fazendo isso, o nome do lugar é Café com Fom e a gente está procurando abrir esse espaço. E eu entrei no assunto porque quando a gente abriu isso, muitos outros lugares começaram a abrir espaço de novo para a música instrumental. E eu disse para o Luizinho, olha só que legal, nós estamos cutucando a onça, né? Porque não tinha mais gente tocando sábado e sexta tocando música instrumental. E agora tem. Então para nós é legal isso, a gente fica feliz que as pessoas estão fazendo seus trabalhos, independente se seja, em qual lugar que seja da cidade, mas o importante é comentar essa história porque a música vive dela mesma, né? Se a pessoa não toca, não resolve nada. Luizinho, como é que é gerenciar a cultura? Como é que é tomar conta do espaço cultural? Olha, está sendo uma experiência boa, assim, prazerosa, né? E também, pra gente que gosta, além de tocar, a gente gosta de ouvir, então tem essa coisa de poder ouvir outros músicos, apresentar seus trabalhos, claro, assim, tem sempre, é trabalhoso, né? Qualquer coisa na vida é trabalhosa, mas talvez que valha a pena, assim. Nesses dias ligaram e perguntaram qual é a faixa etária, eu digo, olha, é variado, de 8 a 80, por causa, porque o que é muito legal é isso, que é, não tem uma faixa etária pra ouvir música, não existe isso, isso é supermercado, como eu digo, né? Cada um na sua caixinha, não, olha, é tudo misturado. E é muito legal poder fazer essa mistura também, porque as pessoas não têm que ficar nessa coisa de cada um no seu quadrado. Eu acho que vocês estavam aqui, que é um programa de música regional, que tocaram algumas músicas, o fato do que elas, né, com músicas regionais, enfim, vocês acham, pergunta para os dois, existe diálogo entre os dois, como é, assim, o mistério, o ritmo? O ato de novo musical, sim, o ritmo? Sim, 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 sim. Ah, eu também, eu também. Não vejo muita distinção, né? Daqui a... Uma vez, olha, eu tenho que perguntar pra um cara, assim, vai, tipo de música que faz pra eles são músicas? Músicas, músicas? Não tem não, tem não, porque atrás, né, nesse mix, é... Falar jazz, também eu acho que é uma coisa assim, né, que... Pra mim, né, uma ideia que eu tenho, pra quem faz jazz, assim, quem começou, né, nos Estados Unidos, né, lá pelas tantas eles acharam bacana denominar tudo que é música, toda música criativa, jazz. Então, assim, né, música instrumental feita aqui no Brasil é jazz, música instrumental feita na Finlândia é jazz, música feita na África também é jazz. Na verdade é tudo música, né. A palavra jazz, tudo bem, ela tem glamour, é mito e tal, né, e quem é instrumentista com certeza ouviu bastante jazz, de uma forma ou outra, principalmente, acho que quem é instrumentista é um bando, mas hoje em dia é todo mundo, internet, né, global, então, mas só que, assim, né, categorizar a música eu acho que é empobrecer ela, né, a gente não precisa categorizar, só música. A música também é básica, dizem música, tem música boa e música ruim, né, e também depende de você cada um. Também. Eu acho que não tem como separar muito isso, assim, né, é que a gente falou, né, essas músicas têm um caráter mais regional, né, mas, ao mesmo tempo, elas têm informação de vários lugares, porque a gente não consegue fazer uma coisa tão separadinha, assim, né. E esse feijão vai vários temperos, não tem como tirar, né. Não tem como separar muito. Amém. 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 Assim que era todo verão fica três meses lá. E eu tenho muita ligação com esse lugar... E com todo tanto aqui, porque... Quem nunca viajou assim para esse lado, acho que deve ir vô pessoal... Não tenho uma agência de viagem, mas deve ir! Que é bonito! Vale a pena conhecer é deixar em invad���os pela imagem Então as músicas acabaram ficando um pouco relacionada com isso... Estão compositores? Estão compositores minhas... Tem várias participações e tem esse arranjo de um cara que pra nós é um amigo agora, né? Mas que eu tive a sorte de conhecer através do trabalho do Raul, quando o vizinho gravou com o Raul Boa Maré, né? Ele veio tocar o Cristóvão Bastos e aquelas coisas da vida, né? Eu peguei um CD do Edu Lobo, um tempo atrás, chama Meia Noite, e era todo avenjado pelo Cristóvão. E eu digo, nossa, que arranjador, eu gostaria que ele fosse o arranjador do meu CD. Isso, isso foi uns dois anos antes de eu gravar o CD. E por aquelas coisas da vida, a gente conheceu ele, convidou ele e disse, tá, ok. Eu digo, nossa, me belisca que é verdade, né? E foi muito legal porque ele fez uns arranjos já pro octeto do Luizinho também, então a gente já tinha uma proximidade, ele já conhecia mais ou menos do que a gente estava imaginando. Fora isso, tem participações assim, o Marquinhos Fê tocou, o Edu Martins, tem o Pedro Franco, que tocou o Bandolim, deixa eu ver o que tem mais. O Marcelo Piraíno, o Luizinho tocou o saxofone, tocou o flauta. Eu convidei ele pra tocar o... É, né? É possível, né? Não. Deixa eu ver o que tem mais. Tem o Walter Schinck, que é o contrabachista da Oscar, que toca numa música. Também tem um amigo nosso que ele é médico, mas de coração é baterista, tocou também, ele é irmão do Teco Cardoso, chama Paulo Cardoso. Então a gente teve uma grande turma de gente assim, e foi muito legal poder fazer esse trabalho com tanta gente trabalhoso, né? Porque juntar muita gente sempre dá mais trabalho, assim. Gravado ao vivo, lá na Assembleia, deu um trabalho danado. O seu... O seu Marcelo, o Esforja e o Marcos Abreu nos ajudaram, né? Essa empreitada maluca aí, que não é fácil fazer isso. Bem, não pode errar, né? Todo mundo gravando, não erra. Não erra. Meu Deus do céu. Então tem toda uma dificuldade, mas foi muito legal, assim. E pra mim foi muito legal ver que outras pessoas também ouvem o CD, independente de gênero, que eu digo, se gostam de uma música assim, ou assado, cada um se identifica com um tipo, porque tem várias, não sei se assim, vertentes do que eu gosto, né? Então foi bem legal fazer esse CD nesse sentido, assim. Beleza. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, porque ao jornal que é popular, fala pra gente, assim. Pois é. Então, a gente começou em abril do ano passado, em 2012, e foi um trabalho que levou, assim, mais ou menos dois anos pra ser graduado, né? Bom, a ideia do Ocidente começou assim. Eu tinha vontade de fazer... Eu toquei bastante com Big Band, assim, né? Mas Big Band é aquela confusão, que é muita gente, né? Tem muita gente, né? Mas eu gosto do som, assim, vamos dizer, orquestral, né? A massa. É, eu gosto de uma certa massa sonora, acho bacana. E aí eu queria fazer uma coisa que fosse tipo Big Band, mas não tão grande, assim, né? Então eu comecei a experimentar, assim, desrespeito, e depois... E pensei, vamos, outro tempo, né? Isso aí pode ficar legal. Aí eu... Começou assim, eu comprei os arranjos, né? E reuni os músicos, e a gente começou a instalar. Foi um ponto de partida. Bom, aí aconteceu isso que o Tebet falou, assim, eu gravei com o Raul Wander, e aí... É... O Raul que nos sugeriu. O Raul foi um grande incentivador dessa história desse texto, né? O Raul é um cara que é apaixonado por arranjos também, e o trabalho dele, escrevemos arranjos, e... Então ele chegou, pô, a gente fala com o Cristóvão e tal, desde 40 anos, então... Eu mandei, eu acho que um e-mail pro Cristóvão, eu liguei pra ele, pô, uma comunicação super legal, ele prontamente, assim, abraçou a ideia, né? E depois o Raul me passou pra outros caras, assim, né? Osato Moraes, também, que é um pianista do Rio, arranjador também, super, assim, bom, né? Quando trabalhando com a Maria Rita e tudo, bem requisitado, né? Bem requisitado. E assim eu fui indo, as tentagens de pessoas que pudessem escrever... Eu escrevi alguma coisa também, assim, né? Pessoas que pudessem escrever um material original, tudo bem, né? E aí, a partir disso, então essa ideia é bom, já que a gente já tem esse material, vamos fazer isso, você vê, assim, né? Com essas músicas e com outras, né? Aí o pessoal mandou, começou a mandar, assim, o Cristóvão pegou, mandou o tema dele, que é um show em três, o Jota mandou duas músicas, teve um arranjador argentino, o Diego Skis, também é uma pessoa incrível, assim, super músico, mandou uma música dele, e assim foi lindo. Aí eu formei um... um tipo de atuar aí pra gravar o disco, né? Um almanac. Exatamente. É um almanac popular. É um almanac popular aqui, claro. É um almanac aquela coisa. Então, tem várias informações... Sim. E o disco é que é isso que vocês estão vendo. Informações musicais de diversas fontes, né? Um pouco de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Maravilhosa da cena musical, toda a nossa cidade do Médio Estal. Obrigado pela presença de vocês. Nós temos que agradecer. Obrigado. Ficamos com mais música do Dirk Trigger. Às vezes já volta. Médio Estal. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que atuava nos festivais Com o passar do tempo A gente foi cada um buscando um caminho diferenciado Dentro da música E depois mais tarde Porque tem uma coisa A minha raiz musical é a noite de Porto Alegre Era música de bar Toquei quase 20 anos direto Em bares Então era violão e voz, era uma gaita e voz Era flautinho, tocou Pouca experiência O flauto não toca E a tua também Estou aprendendo Devagarzinho a gente chega lá Então aí eu parei com a noite Fiquei mais um tempinho nos festivais E aí fui me dedicar aos estudos Depois eu me vejo e tal Enfim, hoje eu tenho outra atividade Além de alguma coisa que eu ainda faço na música Mas me especializei em direito autoral Como advogado, fiz direito, me formei Atuo E tenho aí Uma Mantendo contato na área do direito autoral Com muita gente Que aí eu acho necessário também Tá certo E na música eventualmente A gente vai pra um festival Ou como jurado Agora participei de Campo Bom Há dois anos atrás ainda Não esteve por lá Enfim Fosse jurado na barranca agora Fosse jurado na barranca agora Um dos piores júris Vamos ouvir mais uma, Tchê? Vamos, Tchê Aquela primeira É uma composição do Anomar Dando Begueira A letra A música é minha Foi uma gravação que eu fiz há muito tempo No meu primeiro CD aí Que a gente apresentou na Califórnia E a seguinte agora É uma música que eu sempre quis gravar E nunca consegui O Passarinho gravou Teve grupo de baile Que gravou Agora, né? Agora não Tranquilo Também é do Anomar Só que é a melodia do Carlos Madruga O grongueiro Era um bugio A gente faz meio bugio Meio vanendo Meio chamada Já que hoje é dia de apertar as irmãs dos outros Ensino o potro mais parceiro da tropilha Saio do rancho já balhado de uma asa E o peito em brasa com cheiro de maçanilha Mirando longe e enxergando bem pertinho Devagarinho vou deixando lá de bueno Meu pala branco como pra tocar uma carga E o ala larga me protege do sereno Bem longe escuto um ronco chucla atrás da grota Sinto que as rotas querem me fugir dos pés Faz tanto tempo que não sabe o que é um surumbo Num fim de mundo que inchado de santa pé Faz tanto tempo que não sabe o que é um surumbo Num fim de mundo que inchado de santa pé Cruzo no passo e o clarão da lua cheia Me compadreia refletido pelo rio Num contraste amanunciado e candongueiro Ao som da gaita que pariu esse bugio Chego pra joia e me acolheram com uma tchanga Num bugio macho que incendeia a madrugada Sempre esquivado do carinho de algum cangueiro Pois sou brungueiro Trava e nada e cola a tarda De longe escuto um ronco chucla atrás da grota Sinto que as rotas querem me fugir dos pés Faz tanto tempo que não sabe o que é um surumbo Num fim de mundo que inchado de santa pé Faz tanto tempo que não sabe o que é um surumbo Num fim de mundo que inchado de santa pé Faz tanto tempo que não sabe o que é um surumbo Num fim de mundo que inchado de santa pé Que beleza Ai que eu me refiro Che, geral tu falou que eu tenho uma outra atividade Tu és um advogado Eu gostaria se tu souber responder Como é que está o lance dos direitos autorais na internet? Baixa a música, não baixa a música Permite, não permite Como é que funciona? Tem alguma regra pra isso já? Não chegaram a um consenso ainda Não tem jurisprudência formada firme Tem decisões em diversos sentidos Então não dá pra dizer que A priori, a princípio O que deveria ser feito? Deveria ser aplicada a lei normal Normalmente Há um uso comercial Tem que ter uma contrapartida A lei do direito autoral Normal, normal Não importa o suporte FMI, FMI, internet Ou o que está lá Direito de imagem Sim, sim, sim Aplica a lei do direito autoral Da mesma forma Aplica a lei Essa é a tua opinião Essa é a minha opinião Você deveria ser aplicada Além do direito autoral Claro Na internet Claro Mas tem um pessoal que defende que não, né? A internet tem que ser livre Como é que é? O que que acontece? Geralmente, quando tu tem um uso comercial Aliás, a bandeira que eu vejo ser defendida é o seguinte Não, mas eu baixo pra meu uso próprio Eu não tô usando isso pra vender um CD, por exemplo E lucrar em cima Sim Então aí, vá, não teria de recolho Tudo é discutível Tudo é discutível O que não é discutível Tá muito frio ainda, né? É as rádios E aí voltando a suporte Bem mais antigo O que não é discutível E nem é feito É exigível Não é discutível E as rádios, de um modo geral, não fazem É rodar a música e dizer Olha, o Cachoeira cantou agora O... Como é que é o... Te falei hoje ainda O Sul A Luz do Sul Luz do Sul É o seguinte, desse a César Porque é de César O cara merece ser reconhecido Como autor daquela obra que todo mundo gosta Com certeza Não é, tem isso Mas e por falar, né Falou nessa música O Tambo do Bando Tu estás apresentando um programa de rádio Tô Web, né? Rádio Web Rádio Web Como é que é E faço questão absoluta De cada música que eu rodo Eu digo de quem é Quem tá cantando Trago, por vezes, curiosidades A respeito de algumas músicas Que foram... Que eu vivenciei Aquela apresentação, por exemplo Tem palco que eu toquei Que eu me lembro de alguma história Que me contaram Então, procuro trazer curiosidades A respeito de cada música E raríssimas vezes A não ser quando eu atendo um pedido De um bom ouvinte Raríssimas vezes Eu deixo de dizer aos autores Eu tenho o programa Reflexão Escolhido porque Reflexão É o nome da primeira música Que ganhou o primeiro, pessoal Segunda, sexta Segunda, sexta Das 13 às 15 www.radiotertulha.com Que beleza Aí eu uso essa voz Geraldo apresenta esse Teiro maravilhoso Esse cara é o... Cara Esse cara é ele Olha aí Luizinho Corrêa Luizinho Corrêa É parceiro dele Quer dizer, uns 15, 16 anos Mais ou menos Luizinho Luizinho tem uma curiosidade A gente fazia show com o João de Almeida Neto Em outras épocas E tal E o Luizinho começou tocando Fazendo shows com a gente Foi o primeiro show O primeiro show que ele tocou Foi comigo o João de Almeida Que legal E o Luizinho só de casa Com autorização do pai e mãe Então E nós com autorização no bolso Os velhos Um gurilo Luizinho Corrêa Para o aplauso Os velhos Geraldo São dois discos Dois discos Solo dois discos Como é que são? Quais os nomes? Geraldo Trindade Esse é o primeiro Esse é o primeiro Os dois são pela... O selo é da gravadora City E depois Voltando pra casa O segundo O segundo tem uma cara de rock and roll Ah é? É A capa dele é preta Metade da cara só aparecendo Foto em preto e branco Meia luz Tá bem Quase deve em mim Se encaixa É algum Algum plano Alguma Algum Não eu tô Dentro da Da esfera musical? Sim sim Tô Plano de fazer mais um disco Tem um projeto Pra um álbum duplo Inclusive Faz uns 15 anos Que eu tô fazendo esse projeto Acho que daqui a uns 5 sai É Mas é Fica bom que fica que nem vinho Quanto mais velho Se não virar vinagre Fica melhor Tem tudo isso né Geraldo Queria te agradecer imensamente Participação A tua participação O teu parceiro Aqui no Galvão Nativo Foi um prazer A gente vinha aqui Fazia horas já Que eu tava querendo vir aqui Pra gente bater um papo também Porque no fim das contas A gente só conversa Nas barrancas É Acho que tem os livros Permisso paissão Que eu venho julgar Que eu venho julgar O sol na moleira A vida campeira Batendo os costados Permisso paissão Pra um mate selado Eu ando na estrada Eu ando na estrada Com a vida estilhada Tocando o cavalo Sou da fronteira Sou da fronteira O pinho afinado Tocando milongas E algum chamamento Com a alma gaúcha E um sonho dos cuero Eu guardo a querência A vida anda brava E só mete a cara Quem tem a vivência A livramento que espera Num visito de tarde Um olhar de saudade A virar da janela Lá onde o sucro se avança Na ânsia do abraço Eu apresso passo Pra mafiar com ela A livramento que espera Num visito de tarde Um olhar de saudade A virar da janela Lá onde o sucro se avança Na ânsia do abraço Eu apresso passo Pra mafiar com ela Sou da fronteira Me pilcho a capricho Outra lei Da vida que eu sei Aperto o serviço Meio gente Meio bicho Ninguém me maneia Louco das ideias Sou duro de queixo Um trago de canha Os amigos de pé O pinho afinado Tocando milongas E algum chamamento Palma gaúcha E um sonho dos buenos Eu guardo a querencia A vida anda braga E só mete a cara Quem tem a vivência Ah, livramento me espera Num pincito detalhe Um olhar de saudade A virar da janela Ah, lá onde o sucro se avança Na ânsia do abraço Eu aperto passo Pra mafiar com ela Ah, livramento me espera Num pincito detalhe Um olhar de saudade A mirar da janela Ah, onde o sucro se avança Na ânsia do abraço Eu aperto passo Pra mafiar com ela Na ânsia do abraço Eu aperto passo Pra mafiar com ela Na ânsia do abraço Eu aperto passo Pra mafiar com ela Tchau, tchau.